Estou aqui entre a Avenida Riachos Machados e a Interligação Arquiteto da Nova Tigas. Está aí o pessoal da Supre, que estou limpando aqui. Vai para o Múltiplo TV esse final de semana, tá? E o nosso terror é aquele pessoal ali, ó. A gente tira, eles voltam. A gente tira, eles voltam. Mas tudo bem, faz o quê? A gente continua vivo aqui. O fato é, estamos acompanhando aqui o trabalho da Supre, Prefeitura de São Mateus, na limpeza aqui da sujeira. A gente mata a cobra e mostra o pau. E também estamos aguardando aqui o trabalho da liberação da via, que vai ter aqui uma obra de 5.200 mil. Depensado do Prefeito assinar para poder começar. O fato é, estamos aguardando e fiscalizando a Prefeitura. Dê um like nesse vídeo. Visão, planejamento, resultado. Junte-se a nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.